Música Eu me chamo Rony Eric Bottega, estou em Santo Antônio Matupi desde 2005 Chegamos aqui com a minha família, pai, mãe e meu irmão Na busca de um progresso, de uma busca de uma vida melhor e de crescer na vida E estamos aí trabalhando, hoje meu pai e minha mãe foram embora Eu e meu irmão toco comércio da família E geramos emprego, geramos renda, vimos o progresso e o negócio é investir para ter prosperidade Era bem mais sofrido Chegamos aqui, na época não tinha energia, não tinha internet, não tinha telefone Era um morelhão aí para várias pessoas, 15 minutos por pessoa Estrada ruim, tinha atoleiros, hoje melhorou muito Hoje, graças a Deus, temos estrada E esperamos cada vez melhorias Sofre um pouco aí com chuva arada, com o fator climático que sempre, quando é seca, o rio segue demais Hoje o rio lá, a balsa está encalhando Na época da chuva, chove demais a água, passa por cima da estrada Mas vai melhorar Falta muita coisa Falta um olhar dos políticos aí, falta nós virar cidade, emancipar essa cidade aqui Falta um branco privado, falta a prefeitura, polícia civil, DETRAN, falta tudo Cartório, a gente tem muita dificuldade Hoje, tipo, eu preciso reconhecer um documento de um veículo A cidade mais perto é o Maitá Porto Verde, entendeu? Falta muita coisa para melhorar O meu contador hoje é, escritório de contabilidade é o Maitá Aí, uma vez por semana ou duas vezes por mês a gente tem que levar carteira Que hoje, tipo assim, tem um contrato de experiência, 45 dias, mas às vezes a carteira não chega lá para os 45 dias Por causa que, mas não tem um contador, não tem, não é cidade, né? Falta muita coisa ainda Mas, vai melhorar, se Deus quiser, vai melhorar De todos os trabalhadores, de todos os cidadãos do Sando Antônio e do Mato B Melhora de todos Não só do empresário, de mais fraco ou mais forte, da população em geral Para poder cobrar depois o órgão, né? Nós virando cidade aqui, a pessoa pode cobrar uma prefeitura de uma limpeza de rua De uma iluminação pública, de um saneamento básico A pessoa dela tem direito de cobrar Se a pessoa não trazer o título para cá, não acreditar no lugar A gente não ter mais título Se nós não virar cidade, a gente não pode também cobrar muito do órgão público Porque não é cidade, não é conhecido por ninguém daí se não virar cidade Aqui, se nós não correr atrás Fazer uma comissão, porque aqui tem que ter uma comissão Porque a gente fala, fala aqui, eu falo aqui Eu comento com um amigo ali, mas se a gente não correr atrás Fazer uma comissão, que já foi falado, nós vamos fazer uma comissão de empresário E pessoas que tem tempo para correr atrás Se não correr atrás, nós não trazer mais título para cá Para poder virar cidade Vai ficar nisso aí, vai ficar nessa mesma coisa Hoje, aqui no supermercado, na minha fazenda Eu estou com 42 funcionários direto Mas assim, indireto sim Às vezes tem meios que tem 15, 20 indiretos É o prestador de serviço Que fazem cercos, que fazem limpeza de pasto Que faz, pintam cerco, que faz curral Mas funcionário direto hoje, entre o supermercado É fazendo com 42 funcionários Quase em todos registrados Aí é onde eu tenho a dificuldade que você fez a pergunta anterior O funcionário, muitos funcionários meus Às vezes não tem um carteiro de trabalho Não tem um... Hoje eu preciso de uma reservista que mudou muitas leis Hoje eu preciso de muita documentação para poder registrar o funcionário Então hoje, às vezes fica o funcionário 2 meses, 3 meses sem registro Por causa de nós não ter na nossa cidade E é a dificuldade para chegar lá O funcionário, às vezes sai daqui Deu uma 3, 4 dias Ele não quer perder esses 3, 4 dias de serviço Para não ficar sem o seu dinheiro, entendeu? Hoje, hoje eu tenho 15 anos quase morando aqui em Santo Antônio do Papi E eu não conheço a nossa sede Que é Manicoré Eu não conheço a nossa sede Por causa também da distância Que é ou é Rio Ou é transporte aéreo Eu não conheço a minha sede, entendeu? O meu serviço hoje é o Maitá Em Porto Velho Tipo assim, hoje um documento Hoje de qualquer documento Que nem lá em Porto Velho Em uma cidade grande Tem um lá de Shopping Cidadão Se não me engano que chama Você faz o documento Você sai no final do dia Você sai com o documento Lendo o Maitá tem documento Que é 10 dias, 15 dias O funcionário vai Ele vai fazer Demora 2, 3 dias para fazer Depois de 15, 20 dias Ele recebe o ok Ele tem que ir lá assinar E trazer os seus documentos Então tem toda essa burocracia para fazer Eu acredito muito no lugar Mas por ter pessoas que também acreditam Que uma hora vai virar cidade Que uma hora vai ter prosperidade Vai melhorar mais ainda Eu, dos últimos 2, 3 anos Melhorou muito aqui já Assim, questão de iluminação pública Tem um novo prefeito aí Eu nem votei nele Mas já trouxe iluminação pública Estava fazendo um colégio ali Não sei se é municipal Agora acho que andaram Reformando o colégio estadual também Fizeram um asfalto aí mesmo Um asfaltozinho político aí Mas pelo menos já tem um asfaltozinho Eu acredito nesse lugar Só que as pessoas têm que acreditar As pessoas Do pequeno ao grande Do branco ao moreno Têm que acreditar Têm que transferir esses títulos O governo também tem que vir Tem que fazer sua parte Tem que trazer aqui O pessoal do cartório lá Não sei como chama Cartório Eleitoral Vim umas duas vezes no ano Vim casa por casa Fazer um mutirão aí Para transferir o título Para ver se melhor é o nosso lugar Porque não está fácil não Vim casa por casa Vim casa por casa Vim casa por casa